Dei um cravo no meu balcão, veio um rapaz e pediu-me, Mãe, dou-lhe ou não? Sentada, bordava um lenço de mão, veio um rapaz e pediu-me, Mãe, dou-lhe ou não? Dei um cravo e dei um lenço, só não dei o coração, mas se o rapaz me pedir, Mãe, dou-lhe ou não?